Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula do Jardim 1. A professora Josi, lá na sala de aula, mandou algumas atividades para a gente. Vocês vão precisar do livro na ficha 23 e também de uma folha de atividade. Vamos relembrar os dedinhos. Vamos nomear? Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Com os dedinhos, nós podemos contar, nós podemos brincar, nós podemos pintar. Hoje, nós vamos pintar com o dedinho mindinho. Nós também podemos fazer um coração para a mamãe, usando as nossas mãos e os nossos dedos. Vamos lá fazer as atividades? Vamos lá! Então, crianças, eu abri o livro na ficha 23. Agora, você faz as pintinhas da girafa com o dedo mínimo molhado em tinta. Cadê a tinta preta? Olhem, eu vou molhar aqui o meu dedinho na tinta preta e vou fazer as pintinhas da girafa. Enquanto eu faço essa atividade, nós vamos ouvir a música dos dedinhos. Vamos lá? Polegais, polegais, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam e se vão, e se vão. Indicadores, 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 onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam, e se vão, e se vão. Dedos médios, dedos médios, dedos médios, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam, e se vão, e se vão. Anelares, anelares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam, eles se saúdam. Agora que nós terminamos de ouvir essa linda canção e fizemos a girafa, vamos usar o dedinho para fazer um lindo desenho para a mamãe. Vamos lá? Eu amo a minha mãe, ela mora no meu coração. Usando sua criatividade, desenhe e pinte a sua mãe e você com muito carinho. Vocês poderão estar brincando, lendo um livro, dando um abraço, viajando, fazendo um passeio. Você pode usar tinta guache. Então, usando esse dedinho aqui, ó. Seu mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura-bolo, mata-piolho. Vou usar o fura-bolo. Vou fazer alguns desenhos para minha mãe. E você vai poder fazer o seu. Você pode desenhar e limpar o dedinho com papel. Desenhar e limpar o dedinho com papel. Vamos lá? Enquanto eu faço o meu desenho, você faz o seu. E a gente ouve esta canção da mamãe que a Tia Josi nos ensinou. Vamos lá? Toda mãe é feita de rosas, de carinho e de compreensão e da maciez do algodão. Toda mãe é feita de um doce, bem doce e mais de mil corações. Toda mãe é feita de rosas, seja luz ou seja opção, venha da semente ou da afeição. Toda mãe é feita do cheiro das flores e mais de mil corações. Pra aquecer todo o sol que brilha nela. Pra mamãe. Toda mãe é feita do que brilha. Toda mãe é feita do que brilha. A CIDADE NO BRASIL